Quem é, moral? Sou eu, garotão, Sofia Entra aí, garotão, né? Qual foi? Porque eu vim de lá da favela, tá cheio de coxinha lá É melhor você pinar e dar um tempo da quebrada Aconteça o que aconteça, quem se fudeu, fudeu Só tenho medo daquele, o castigo de Deus Sei que nem é problema teu, nem venha me criticar O homem é um momento, só Deus pode julgar No rap reiniciar, não sou o santinho da paz Vou lutar pra mudar, coroa sofreu demais O tempo não volta atrás, pesadelo sinistro O sofrimento é quem faz, é mostrar o instinto Sei que sou perseguido, só que Moçanta é forte A vida fica louca, pra quem tá de pinote Sem escutar o vlog, rap nacional Os compars, artigo, pinto, ph, some o grau Nos tira de marginal, os homens corram atrás Só que ninguém chega junto, quando acabar o gás Governador, prefeito, senador, juiz Vai dizer que eu sei do que, eu sou filho feliz Velocip automático, futuro herdeiro Se pá num domingão, cinco do Beto Carreiro Enquanto nossos filhos na favela, outro mundo Pra não faltar o leite, os mano faz de tudo Aê playboy, mundo, perdeu todo de pinote A mãe, cine, rango, quero só X-Sport A avó do meu guri, ligou pro meu chegado Precisa de remédio, leite, fralda, descartava Um, dois, perdeu o carro, segura o avalanche Avisa o teu papai, quem sai aqui é pro desmanche O tio não é patrão, não anda rindo à toa No estudo, na academia de ciência de Lisboa Perdeu, fique de boa, não olhe pra mim não Se saia, deixa o barro e a chave nem ignição Quem não tem nada a ver, sai da frente da minha voz Quer fazer arrumadinho, pra cima de nós Chompei o coração ruim, só não aceite a ameaça Aprende lá no hélio, que quem procura acha Falou, falou, não fez, comeu pilha dos covardes Vem que eu te avisei, que o dia as pedras se bate Segura o nosso rebate, aguenta a nossa ira Foi um Taurus, pino, mústio, com alça de mira Neurônio, uma família, explode no canalha É rebalagoano, nordeste é nossa cara Brasil, tô em casa, não dá pra se perder Pode ser que eu rode, ao amanhecer Mas vou fazer o que? Substitivo meu pote no mudão, vários irmãos Tudo de pinote O avião tá de pinote, disse que não vem Até o padrão, tá de pinote também Pina dá um tempo, liga os aliados A gente não tem grana pra gastar com advogado Quer ficar engelado, prefere mofar Muita fé em Deus, pra quem tem que pinotar Sujou, embaçou, melhor sair daí Vai ficar esperando, por tempo ruim Não é questão de caberagem, é os homens tá procurando Porque os inimigos, irmão, vai debunhando Tem louco pinotando, quem sabe, eu não sei Se vai limpar o nome, ou suja de uma vez Exterior, capital, outro estado, outro país Muitos erros tentou, sonhando em ser feliz Siente que não compensa, se perdeu no desemprego O feio não errar, é continuar no erro Preocupado em nos prender Investigos, vagabundo Esquece do poder que desvia dinheiro público Olha o carro, é volta a fecho Mesmo que vocês viam, os manos se organizando Sonhando com fuzil Só que a casa caiu, é sempre assim, deixa rolar A vida é louca mesmo Temos que pinotar, deixar a poeira baixar Na toca escondido, impossível não sair Mesmo sendo foragido No rolê despercebido, pode levar um bote Perdeu o sossego, perdeu o pinote O crime não compensa O crime não compensa Na cadeira dos réus, vários anos de sentença Se não for com caixão, sou Domingo Morra Os mano é forçado, a entra nessa porra Vocês não abrem a porta, não dá chance a nossa gente Emprega até que tem, mas não é suficiente No pilar corrupção, é pra rir dos morte a graça Ex-presidente da câmera Chefinha da máfia, desvio de milhões Nosso dinheiro onde tá? Quero ver quantos anos de cadeia vão pegar Respondendo em liberdade Caso esquecido Se fosse um da favela, já tava no presídio Nosso país é difícil Fugueto pros pobres Por isso nós não prestes a tapelar e de pinote Se fosse um da favela, já tava no presídio